Muita malote tocada na bag de grife, sei que todas elas querem Fode comigo piranha da barra, senta gostoso, vem fulha com o Derry Muita malote tocada na bag de grife, sei que todas elas querem Fode comigo piranha da barra, senta gostoso, vem fulha com o Derry Dente amarelo, cara e dourada, nada malvada, botela de quadro Tenho nota amarela, tenho nota laranja, tenho nota de céu, tenho o que você quer Trajado de Armani, tô andando de grife, sedenta e safada, quero meu boquete Canteira safada, tenho vários malotes, hoje minha grana, eu compro a tua postura Tênia da Dioda, 10 mil de marola, jóia brilhando, elas tudo se gozam Branco e abusado com gente da Armani, faço qualquer bagulho e eu viro amado Joga a buceta pro mano baiano, joga a buceta pro Dante ou pro Pete Senta a rebola, joga pra minha tropa, puta danada, puta danada Muita malote tocada na bag de grife, sei que todas elas querem Fode comigo piranha da barra, senta gostoso, vem fuder com o Derry Muita malote tocada na bag de grife, sei que todas elas querem Fode comigo piranha da barra, senta gostoso, vem fuder com o Derry Se quiser fuder, é só liga pra mim, desculpa não sou de dar papo ingostoso Baby rebola com muito carinho, minha nota voando, vem jogo cozinha Mano, deu like o mais brabo do jogo, então mostra pra eles como que se faz Bora, vadia, 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 eles tão tudo errado, eles só querem hype Danada safada, tá toda molhada, doida pra fuder com o NGC Derry Queda a buceta, brota nas casinhas, hoje eu tô fode com o NGC Derry Corrente brilhando, pesa no pescoço, olha pro vulgo a NGC Derry Corta o malote na frente dos cana, melhor tu respeita o NGC Derry Muita malote tocada na bag de grife, sei que todas elas querem Fode comigo, piranha da barra, senta gostoso, vem fuder com o NGC Derry Muita malote tocada na bag de grife, sei que todas elas querem Fode comigo, piranha da barra, senta gostoso, vem fuder com o NGC Derry Fode comigo, piranha da barra, senta gostoso, vem fuder com o NGC Derry